Tá gravando? Nem dá pra ver. Ah, meus avôs, tô tirando as coisas daqui, eu já tirei o prástico, já troquei, aquele ali eu vou lavar, direto eu faço isso. Eu tenho dois, sabe? Dois prásticos de ração eu corto e coloco. Aí eu tirei eles, coloquei pra brincar um pouco na natureza, na terra, eles adoram, deita, se divete, se distrai. Tadinho, ele tava deitado, ele pensou que eu ia pegar ele, né mamãe? O Juninho, o Romeu adotou o Juninho, cuida dele com tanto amor e carinho. Tadinho, o Romeu adotou o Juninho, cuida dele com tanto amor e carinho. Eu tô vendo, viu Valente? Você e o Niquinho aí, olha meu amor, o seu sorte eu tenho que tá cuidando aqui atrás, tá um sol quente. Ó, olha quem tá na tucaia aqui, ó. Tá o seu Nicola, que tava dormindo, não sei o que aconteceu. E o Valentão, vai pra lá Valente, tá só o que fazer, cara. Ué, polaco, sai daí! Poxa, relaxa, vai dormir, comeu ração agorinha. Poxa, o que é dos outros? Respeita! Meus amores, já guardei os pintinhos. Deixei eles brincar bastante na terra, já coloquei na gaiola, na casinha deles e vim pra dentro. Vim pra dentro que a gente tá procurando almoço. Ó, meus amores, nós no almoço, nós esquentou a comida de domingo, né, que hoje é segunda, mas hoje, por causa disso, nós fizemos isso aqui, ó, delícia. Hambúrguer, eu gosto, hein? Hum, pão, carne, ovo, tomate, presunto, mussarela e pão com maionese. Ô, delícia! Quem gosta, deixa um comentário aí, meus amores, vocês fazem um hambúrguer igual a nós faz, tá gostoso, hein? Amo hambúrguer, é uma comida preferida minha, meus amores. Depois do arroz e feijão com salada e carne e batata com carne, é minha comida preferida, é hambúrguer desse tipo aqui. Eu arrumei o cabelo, sequei o cabelo, ficou grande, vou mostrar pra vocês já, já. Rumei o cabelo, tô passando aqui um pouco de filtro solar e tô me arrumando, que eu vou... Vou ficar bonita, eu quero ficar bonita, me arrumar pra isso. Passar uma base também. Eu vou voltar quente, hein? Quente, quente, quente mesmo. Um pouco de filtro solar, tá? Vou passar um pouco de hidratante também. Esse hidratante aqui da Nivea, ó. Pode usar em qualquer lugar, no rosto, no corpo, é bom. Tenho usado muito hidratante da Nivea. Com o corpo, passo em todo canto. Eu quero comprar só de rosto, logo, logo. Eu vou usar uma base, um pouquinho de base. Eu tenho dois tipos de base. Tem, tem essa aqui e tem uma outra aqui. Essa aqui, a gente gostava muito dessa aqui. Mas essa aqui, a gente encontrou uma cor muito forte. Eu encontro um pouco de filtro solar. Não ficou muito bom, não. Passou o filtro solar, meus amores, a base, já era. Já começa a ficar bom. E uso um pouco de base também no meu pescoço. Assim, bem nesse rumo, assim. Hoje eu tô com a gargantilha que a Mariana fez pra mim. Hoje tá um dia maravilhoso, meu amor. Já saí cedo. Fui lá na mulher, na pastoreira. Ver quanto ela compra no casaquinho pra mim, usar aqui o vestido. E falta ir na bicicletaria ver quanto custa o conserto da minha bicicleta. Uma bicicleta velha que eu tenho. Pim, velha, minha acabada no fundo. Que a minha bicicleta eu vendi pra minha fumada, né? Cês lembram, né? Eu vendi por 300 reais. Eu recebi 100. Aí ela vai trazer o outro. Acho que ela vai pagar por um mês. Eu mesmo tô querendo comprar uma bicicleta pela internet, mais pra frente. Cada uma coisa mais linda. A bicicleta do meu sonho, igualzinho àquela que eu fiz bom. Cê lembra? Não sei se você lembra o vídeo antigo. Eu fiz uma bicicleta, perdi minha bicicleta, queria desmanchar o almoço, desmanchar o rolo. É aquela lá. Eu vi na internet, foi igualzinho. Até hoje tô procurando a minha bicicleta. Eu amava aquela bicicleta, meu Deus. Então aí na internet tem um, igualzinho, minha filha. Um igualzinho, coisa mais linda. As coisas melhoraram. Se Deus quiser, eu vou voltar de bicicleta, a mão da mão da mão. Toma naquele ventinho. Aí eu tô, meu Deus, eu tô até uma felicidade. Já passei o filtro solar, passei a base. Agora, minha bolsa que eu carreguei hoje, levei hoje, tá com meu corpo. Vou passar pó, batão. Apesar de ver que meu cabelo tá bonito, meu amor. Eu fiz uma esculpa hoje. Agora o pó. Não vou passar muita coisa não, meus amor. Não vou porque não é aquela maquiagem, sabe? E outra, eu peguei as maquiagens da Janine. Alguma coisa minha que eu tenho. Eu tenho bastante também. Um monte de maquiagem. Andando, rodando por aí. Faz um canto. Sempre tem que tampar, meus amor. Se não, a hora cai, derrama tudo. Batalho. Meus amor, eu gosto do meu batalho. Nossa, batalho aqui. As meninas que não dão pra mim, as princesas que tem no meu canal. Só as maravilhosas. Esse aqui, ó. Hum, cheirinho de melancia. Eu gosto, hein? E esse aqui também. Acho que é morango esse aqui. Meus amor, eu passo mais forte e um mais claro que eu sinto. Mais forte por baixo. Aí, aí, aí. Peguei o peito. Xau. Ó que xau, ó. 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 Olha. O que eu tava fazendo no banheiro que você tava perguntando. Olha. Ó. O balançado do loiro, da Sueli Luz que brilha. Aí, Xau. Ó. Ó. Pra quem desfazia de mim, o cabelo cresce, ó. E tá enorme. Claro que tem que pentear com o peito, né? Porque as coisas só endurecem o cabelo da gente. Fica duro. Tá abençoada a chapinha aqui, ó. Que a colega do canal mandou. Eu vou mandar, eu vou escrever o nome de todo mundo quando eu ganhar uma coisa. Porque eu quero lembrar. Quando eu falar, ó. Quando eu usar chapinha, eu quero lembrar quem deu. Aí eu ganhei tanto o presente das meninas. Eu quero marcar o nome delas. Gostou da Sueli Luz que brilha? Cabelo novo, ó. Uh. Tá balançando, Xau. Olha. Quero ver, minha filha. Onde tem choc? Cate em funda. Nem cate em funda também. É Sueli Luz que brilha arrasando com esse cabelo lindo aqui, ó. Deus me livre. O pessoal colocaram tanta filhinha em mim. Eu vi que era tudo bule e inveja da minha beleza. O pessoal andou falando aí. Andou falando aí que eu carpi só pra dar visualizações. Eu vi que carpi, meus amor. Eu tinha carpido tudo com tecanta já lá no fundo. E a Jane nem ia gravar. Ela gravou um pedacinho só. Se eu fosse gravar, eu gostava do começo ao fim. Larga de ser, meus amor. Olha, meus amor. Tem um povo no canal aí que só quer ver só o que nós faz. Pra comentar ruim. Que isso, gente. Cadê o amor de Deus? Eu não sabia de nada. A Jane não sabia que eu tava carpi não, meus amor. Eu não contei pra ela, não. Se eu não conto pra ela, eu falo pra ela, não deixo. Mas também no carpi. O quê? Você não deixa o carpi, também no carpi. Então eu carpi um pouco lá. Tava uma moita de colonhão, meus amor. Fiquei com medo. Qualquer hora tá desse tamanho, assim. Eu não consegui. Porque um dia eu fui trabalhar na roça, meus amor. Eu tinha 13 anos. Tinha um moito de colonhão tão grande na minha rua. Que dois homens pra tirar. E eu não tirei. Eles que tiraram. Eu tinha 13 anos. Não entendi, não. Então eu fiquei com medo. Moita de colonhão crescer demais enquanto eu tô deitada aqui dentro. E aí depois eu não consegui tirar. Carpi um pouquinho em cada lugar, tá? Não foi pra isso, não, meus amor. Porque só eles perseguem nós. Eles me comentaram, besta, falando que o carpi pra dar visualização. Você não ia nem gravar, né? Foi bom pra falar. Pra dar visualização, meus amor. É só as mãos de Deus. Ele ia abençoar. Todos os vídeos dá. Se Deus quiser colocar o vídeo dele. Aí tem visualização que estoura. Mas você nem ia gravar que dava carpi, né? Não ia gravar nada, não. Você que falou. Eu vou gravar porque você tava querendo deixar o saco. Gente, eu tô indo lá embaixo. Eu vou lá comprar ração. Já é 5 horas. Vou comprar ração pro... Pro Milo e pro Niquinho. Vou lá embaixo agora. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tava dormindo. Ah. Aí... Quando você acordou já tinha carpido, né? Tem gente... Eu escutei uns barulhos esquisitos. Mas eu falei, não, não deve ser isso não, né? E quando eu fui ver, a pessoa já tava carpindo. E eu tava dormindo. Daí eu gravei... Daí eu gravei... Eu só gravei pra pessoa, pro povo ver quem que é a arteira. Você tem o que dizer sobre isso, mãe? É o único carpinho devagarzinho, pelas beiradinhas, assim. Porque, gente, ela... Eu não tenho culpa, não. Porque eu tava dormindo. Eu já tinha tirado o cocô do quintal e fui dormir. Aí ela fez isso. Mas... Ela nem ia gravar. Ela... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse negócio aí, ó. Tá vendo o tamanho da unha? Comecei a comer gelatina. Comer gelatina e tomar vitamina. As unhas tá desse tamanho, ó, assim. Dura igual o pau. Eita, ela... Ela nem vai gravar pra vocês, gente. Nunca eu pensei em ter uma unha bonita dessa. Olha aqui, chá. Mostra aqui, moça. Nunca sonhei em ter uma unha bonita dessa, cara. Fez tudo escondido. Fez tudo escondido, gente. Olha aqui. Olha. Duro igual o pau. A moça tava grandona. Cadê o Valente? Vai lá, Valente. Olha aqui. Nunca sonhei igual... Olha a coisa mais linda. Olha, duro igual o pau, já. Fez tudo escondido. Vem, Valente, vem. Vai lá, vai lá. Fez tudo escondido. Vou pegar a chave aqui pra abrir... Pra tirar a moto pra fora, que os cachorros vão ficar aqui dentro. Oi, gente. A Nichelle mandou presente pro Nicky. Cadê o Nicky? Oi, Nicky. Não é pra você não falar. O Nicky fez aniversário hoje. Ô, filho. A Nichelle mandou presente de aniversário. Não é, não, mãe. O aniversário do Nicky é em julho. Bem na época que o Charlie morreu. Toda vez que o Nicky ganha presente é aniversário. O Charlie morreu em julho. E o Nicky nasceu em julho. Oi, Nicky. Gente. Faz de conta, a universidade do Nicky é hoje. Deixa o menino ser feliz. Tá, mãe. Vamos abrir aqui na sala. Ô, Nicky. Vai abrir essa bagunça dessa cama desforrada. Nicky, ó. Uh, uh, tesouro. Eu vou abrir. Depois eu falo pro Nicky. Como é que foi? Eu falo no... Filtro solar. Caiu o dia que o espelho tava em cima, meus amores. Eu tentei colar, ó. Tentei colar, mas o negócio não deu certo. Ó. O espelho tava em cima do meu fio solar. Eu tô comendo, não é mais nada. Vamos lá. Vambora, vim. Vamos ver o presente de o Nicky. Eu vou dar um panhadinho pro colar também. Sabe por quê? Pode ajudar, não pode não. Ele tá querendo. Você quer, Fih? Você quer? Você quer? Eu tô comendo, meu Deus. É dois, Jara. Acredite. Dois. Olha. Que ração. E eu fui lá comprar ração agora, gente. Acabei de chegar, ó. Comprei essa aqui pro Milo. Um quilo pro Milo. Não, mas pega essa aqui que eu comprei agora. Não abre, não. Que felicidade é essa? Não abrir o presente. Não dá dessa, não. Vamos dar dessa aqui, ó. Mãe, você diz, é raça. Mãe. A pessoa vive a cada dia. É hoje. Mãe, eu trouxe ração novinha, mãe. Mas eu tenho prazer em abrir o novo. Não, mas vamos pensar assim. Peraí, peraí. Deixa eu falar pra você. Ó. Olha aqui. Eu comprei dessa e dessa. Meu Deus, por que você não esperou a ração chegar? Eu tô comendo de novo. Eu não vou fazer conta. Mãe, é que eu não sabia que ia chegar. Eu esperei até cinco da tarde. Você falou, a Nichelle é uma pessoa que ela falou e batata. Mas eu esperei até... Mas falaram que ia chegar sábado. Até eu tô animada, porque, ó, tem legumes. Gente, eu esperei até cinco da tarde a ração chegar. E não chegou. Aí eu comprei essa aqui pro Milo. A minha mãe vai abrir, eu tenho certeza que eu conheço ela. Topa, Laquinho. Toma. Mãe comprou pra você. Dá um pouquinho. E comprei, gente, por Niquinha essa daqui, ó. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Nichelle. E comprei essa aqui pro Niquinho, ó, gente. Isso aqui é de gato e essa aqui é de cachorro. O molequinho tá comendo, né, filho? Então, gente, eu fui lá, porque ia fechar, sabe? Fui lá cinco horas. Aí eu falei, o Niquinho tá sem ração, né? O rapaz é novo. O rapaz é novo. O rapaz é novo. É. O Niquinho... O Niquinho tava totalmente sem ração. Eu falei, gente, esse gato de noite vai virar num cão aqui dentro de casa querendo ração. Aí eu fui lá comprar. Mas eu sabia que ia chegar, gente. Aí o meu comprei um quilo de cada só. Então foi isso que eu fui fazer lá embaixo. Gente, eu acho que a minha tireoide tá muito ruim, hein? Eu tô com muito suado. Muita coisa ruim. Eu vou tomar água pra relaxar. Pra relaxar. Minha mãe, tudo é tomar água. Tudo é tomar água. Tem gente que nem toma água e tá vivo. No dia seguinte... Meu amor, terminando de me arrumar pra ir no... No médico. No dia 27. A gente só não tá aqui pra entregar pro médico. Bora, meu amor. Vamos junto comigo? A Diany põe me embusta, né, Diany? Não vou levar sombrinha, não, né? Levar sombrinha, não. Que tá cedo lá. Vai lá. Vai lá, valente. Vai lá, valente. Já tô aí, hein? A Diany, ela falou que se quiser, ela me embusta, né, meu amor? Mas eu quero andar um pouquinho. Quero andar um pouco. Porque andar faz bem. E eu vou fazer questão de passar naquela rua. De eucalipto, de mato ali. Porque a natureza me faz bem. Faz bem, muito bem. A natureza... Olha lá. Que é tudo. Tudo de bom. Dia 27, né? O tempo passou que eu nem vi. E eu vou dar um presente pra vocês. E no médico. Olha, que bonito, olha. Que linda. Isso aqui é um mini girassol, parece. Eu vou colocar no cabelo, eu falo de vocês. Lá no cedo. Chegar perto do posto, eu tiro. Daí, né? Nossa, Elisa, vem de onde? Entendeu? Vim do lugar da esperança. Da fé. Esperança de que o mundo melhore e o povo tenha mais amor. Olha a rua que eu escolhi pra ir. Essa aí. Que bonita, né? Muito, olha. Esse é o passarinho que tá feliz. É de manhã. Os passarinhos tudo animados. Bom dia, meus amores. Um dia abençoado, cheio de paz pra todos nós. Olha. A natureza maravilhosa. Refretindo o sol. Atrás dos alcalípetos. Eita, lindo. Daqui a pouquinho, gente, eu vou tirar essa flor do cabelo. Porque vai chegar lá no posto, né? O pessoal fica aqui, lindo e olhando. Como se eu estivesse diferente. Aí eu não vou ficar muito bem, não, né? Fica linda demais perto dos outros. Não pode causar tensão demais. Só porque tá maravilhosa. E muito linda. Ai, meu Deus do céu. O negócio tá toda revirada. Eu nem vi isso. Não, amor? Tá bom? Claro que a gente grava, nem vi. Chega a... Tá escuro, tá? Eu vou tirar essa flor daqui a pouco. Vou deixar ali pra vocês. Meu amor, é essa rua lá na frente. Ó, tá vendendo essa casa. Em casa, vendendo pra todo lado aqui. Essa rua reta. Bem retão. O molecado tá indo pra escola. O sol tá ali quentinho, gostoso, aquecendo o mundo. Agora ele tá aquecendo. Mais tarde. Tá queimando mesmo. Tem que entrar na frente. Porque ele é muito forte, o sol. Meu amor, se acabei de passar no médico, eu vou pela rua de cima. Vai ser melhor. Acabei de passar no médico. Graças a Deus, entreguei o exame. Graças a Deus, não deu nada não, viu, gente? Essa aqui é a biópsia, né? E Deus abençoou, né? Que não deu nada. Tô feliz. Tô feliz porque... Não deu nada. Sério. Não deu câncer. Graças a Deus. O médico tirou o mioma, né? Era mioma. E eu vou ficar cada dia melhor, se Deus quiser. Eu vou passar por aqui, meu amor. É uma subidona, me vou invitar. Porque é um timão esperando, mas eu não gravei nada. Tá muito cheio de gente. Aí eu não gravei, não. Mas tô indo pra casa. Animada e feliz. E agradecida a Deus, né? Por o exame não ter dado a nada. Meus amores, eu vou por a rodoviária. Posto bem ali, ó. Bem embaixo ali, ó. Mas eu vou por aqui. Aqui, pelo meio da natureza, eu gosto mais. Sabe, meus amores? Fico feliz. Esse médico é ginecologista. E é o que eu operei. Aí eu tinha que entregar o biófice pra ele. Tamanho. O biófice deu... Deu um quilo e vinte. Tava enorme, né, gente? Ele falou, nossa, tava grande, hein? Um quilo e vinte. Eu, graças a Deus, que já saiu, não tenho mais. Que Deus quiser. Com fé em Jesus Cristo. Nunca mais voltar. Esse sofrimento. Que já passou. Graças a Deus. Tô feliz. Muito feliz. Tô indo pela avenida. Tô evitando... Evitando pra sair em subida. Onde eu vejo uma subidona, eu tô cortando volta. Eu tô com uma dor de cabeça. Sabe o que que é? Café. Não tomei meu cafezinho hoje. Não é dor de cabeça forte, não. É aquela dorzinha, assim, dizendo... Quero café. Tô vontade de tomar café. Meu amor, eu tô na praça. Que lindo. Que riqueza de manhã. Se tivesse um cafezinho agora aqui... Eu não ia nem embora agora. Ficar sentada aí, olhando. O rapaz fazia baliça de olho. É, meus amores. Se tivesse tomado um café, eu ia sentar aqui. Gostei muito deste lugar. Gostei muito deste lugar. Eu ia falar assim... E vou ficar por aqui. Lindo, né? Mas uma natureza maravilhosa, né? Eu ia em casa fazer um café. Tá bonito, né? Olha, que lindo o lugar. Lindo e eu tô feliz. Bom, a gente já tinha olhado o exame, né? Mas eu queria ouvir do médico. Não, não viu nada, não. Tudo certo. Se eu sair daqui... Tô fazendo baliza... Ali é casa da cultura, meus amores. É ali, ó. Vai ser. E eu tô indo pra casa. Tá longo o caminho. Eu tenho... Eu gosto de fazer uma caminhadinha. Mas eu vou falar pra vocês, hein? Eu podia tivesse vindo de bicho. Demorando muito chegar em casa. É longe, meus amores. Longe, longe, longe mesmo. Eu vou entrar na rua de lá. Talvez é melhor. Nesse movimento. Vou naquela rua ali. Tô aqui, ó. Sentindo esse ar maravilhoso. Ai, gostoso. Essa arbre é vindo, hein? Vai. Essa é uma beleza maior do que essa. Vai. É a árvore. É, meus amores. De manhã é gostoso sair de casa. Dá pra sair até a pé. Porque o sol não é muito quente. O vento é gostoso. Mas na par da tarde... Se eu sair, eu saio de carro. Se for pra sair a pé na par da tarde, meu amor, eu fico em casa. Não sai, não. Muito quente. Nossa, demais. Moss... T4... T5... теря... T4... 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 T6... Legenda Adriana Zanotto